Olá, amigos do canal Vista Pátria. Atenção, notícia urgente, uma notícia que eu não gostaria de dar, mas que se faz necessária. O jornalista Alan dos Santos teve a sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. A prisão do Alan dos Santos deverá ocorrer nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes mandou prender Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. A notícia já está em todos os portais. A notícia dá conta de que o magistrado ainda pediu que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição, já que ele estaria supostamente com o visto vencido nos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal do Brasil. Alexandre de Moraes também pediu que Alan dos Santos fosse colocado na lista de difusão vermelha da Interpol para garantir que ele seja capturado onde quer que ele esteja. Então, isso aí significa que qualquer mobilização, qualquer locomoção do Alan dos Santos, se ele precisa apresentar algum documento, vai aparecer que ele está na lista da Interpol e vai ser acionada a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. A decisão do Alexandre de Moraes atende a um pedido da Polícia Federal. Porém, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra esta prisão. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão de Alan dos Santos. Porém, Alexandre de Moraes ignorou a recomendação da Procuradoria-Geral e determinou essa prisão. Ele é investigado, por exemplo, no Tribunal Federal, naquele inquérito absurdo, o inquérito chamado inquérito das fake news e divulgação de fake news. E que ele teria uma milícia digital, todas aquelas denúncias batidas que nós já cansamos de ver. Mais informações, nós tentamos contato e até agora no momento não conseguimos. Não sabemos se o Alan dos Santos foi capturado ou se ele vai se apresentar. Não sabemos o que está acontecendo. Agora, vai ressaltar que o Alan dos Santos tem família que está com ele nos Estados Unidos. Como se dará esse processo de extradição? Quem sustentará a família do Alan dos Santos? Vale lembrar que o canal Terça Livre já foi banido completamente do YouTube. Você procura aí e não acha. Isso foi na semana passada, se eu não me engano. Os perfis do Alan dos Santos também foram todos caçados. E, vale lembrar que isso tudo, essa onda feroz contra o Alan dos Santos, ela vem após a Polícia Federal, na verdade após a Folha de São Paulo, divulgar que o Alan dos Santos teria uma fonte dentro do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal foi lá, a manda do Alexandre de Moraes, e fez uma ação contra a antiga estagiária do Lewandowski, que foi colocada pelo Supremo e pelo meio midiático da extrema imprensa como uma informante. Então, no caso, os trabalhos jornalísticos ali, a fonte do Alan dos Santos dentro do Supremo Tribunal Federal foi colocada como informante. Eu já mostrei aqui no canal as contradições dessa narrativa, e depois disso, depois de que comprovaram que o Alan dos Santos não estava inventando notícia, ele tinha uma fonte dentro do Supremo, atacam a fonte como um ato de espionagem informante, e agora culmina nessa determinação de prisão do Alan dos Santos. Vale lembrar que já há vários jornalistas que estão sendo caçados pelo Supremo Tribunal Federal. Teve a liberdade, liberdade não, não sei se chama de liberdade, do jornalista Wellington Macedo, que foi para casa, foi para uma prisão domiciliar, cheia de restrições, e também estava, ficou 70 dias no presídio. Temos também, trouxe ainda há pouco isso aqui no canal, antes de entrar com essa notícia urgente, o próprio estava falando sobre a situação do Daniel Silveira, também continua preso pelo mesmo inquérito aí do Alexandre de Moraes. Temos também o caso do Oswaldo Eustáquio, e também o caso do Zé Trovão, que também continua com o mandato de prisão e aberto. Esse aí, da última localização dele, é que estava no México, mas também não conseguiram capturar, negaram mais um pedido dele de habeas corpus. Então mostra aqui que, na verdade, aquela história de acordo do presidente Jair Bolsonaro não teve acordo nenhum, foi recuo mesmo, e o Alexandre de Moraes continua avançando aí contra quem pise no calo do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que é o mesmo Supremo Tribunal Federal que ignorou completamente aí o áudio vazado, por exemplo, no caso do senador Alcolumbre. E tantas outras situações aí no qual passam batido ali pelo Supremo e não causam nenhuma estranheza, nenhum ataque à democracia, como aconteceu agora, por exemplo, na ProSoja. O MST foi lá, atacou várias coisas, depredou a ProSoja, não foi visto como risco à democracia, e tantos outros atos do qual nós já sabemos como funciona. Vamos aguardar ver essa prisão preventiva. Vale lembrar que prisão preventiva é aquela prisão que não tem prazo para a liberação do preso. Alan dos Santos, sendo capturado a qualquer momento, ele não tem mais data para sair. O caso dele fica parecido com o do Daniel Silveira, parecido com o que passou Saru Inter e Oswaldo Ostac, por exemplo. E o Elton Macedo também. Todos esses aí tiveram prisão preventiva, aquela prisão antes do julgamento. Então, o Alan dos Santos seria uma ameaça tão grande, tão grande à sociedade brasileira, que ele mereceria estar preso. Enquanto isso, nós temos o André do Rep, por exemplo, que não era uma ameaça tão grande assim, segundo um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas esse acabou fugindo. Acabou fugindo. Então, lamentável a situação que nos se encontra nesse exato momento. E tem gente que ainda acha que a democracia brasileira, as instituições estão funcionando corretamente. Qual o crime, o Alan dos Santos? Qual o crime? A gente procura aqui e não vê. Divulgação de fake news. Tem que ser preso por isso? Tem que ser preso por divulgação de fake news? Porque a desculpa para prender o Daniel Silveira é que ele queria dar surra de gato. Gato morto em ministro. Agora, aqui a desculpa é essa? Tá bom. É assim, vai bem. Mas tudo bem. Tem auxílio de R$ 400 para o povo brasileiro. O Brasil cede tranquilo, independente da sua liberdade. É muito... Tempos muito sombrios que nós estamos vivendo. Aqui fala o Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. A notícia é urgente, é importante. Se puder colaborar com esse canal enquanto ele ainda existe, já que o clima é um clima sombrio, não se sabe o dia de amanhã e nem sabemos se estaremos soltos no dia de amanhã. Se você puder colaborar, tem o Pix aí embaixo. E deixe seu gostei, compartilhe o vídeo e tudo mais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.